E a mãe não foi com a sua cara, mas foi com todas que eu apresentava Quando você entrou em casa, seu não seguro Bob te avançava Estranhar, estranhei, mas eu continuei Te apresentei pra dez amigos e onze me disseram Vai dar merda e os vestidos que ela usava Aperto até os pensamentos dela Desconfiar, desconfiei, mas eu continuei O destino só faltou gritar Obu, sai fora dessa aí O destino só faltou gritar Obu, sai fora dessa aí Mas eu não quis ouvir Eu me achava o cara mais esperto No fundo até o Bob tava certo E a mãe não foi com a sua cara, mas foi com todas que eu apresentava Quando você entrou em casa, seu não seguro Bob te avançava Estranhar, estranhei, mas eu continuei Te apresentei pra dez amigos e os onze me disseram Vai dar merda E os vestidos que ela usava Aperto até os pensamentos dela Desconfiar, desconfiei, mas eu continuei O destino só faltou gritar Obu, sai fora dessa aí O destino só faltou gritar Obu, sai fora dessa aí Mas eu não quis ouvir Eu me achava o cara mais esperto O destino só faltou gritar Obu, sai fora dessa aí O destino só faltou gritar Obu, sai fora dessa aí Mas eu não quis ouvir Eu me achava o cara mais esperto No fundo até o Bob tava certo O Bob sabe das coisas, menino